A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha mãe queria que eu fosse bailarina Mas eu falei, mãe, eu não quero ser bailarina Eu só queria escrever algumas coisas São coisas completamente loucas que eu estou escrevendo Chama o Coisa com o K Tem umas coisas que eles não entendem Porque eu tenho que escrever a mão Escrever a mão é meio complicado também Esse o Coisa, ele mora na empada Porque ele é um grão Entrei dentro da empada à meia-noite Em seguida, carguei o crãozinho negro Dentro da privada de âmbar Comecei a cantar num canto churro, mas belo Coloquial e absurdo como é a vida Coloquial e absurdo como é a vida Apareceu um homem aqui, lindo E disse, enfim cheguei Esse lugar onde você mora É um lugar sagrado Meu pé é muito alto assim É assim o meu pé Então Eu usava umas botinhas Porque o meu pé É diferente dos outros Eu não tenho mais óculos Quero falar de amor Esse palavroso que só se mostra Ausente, mas more a mão de todos E de um negro transparente Mas eu nunca sei quem sou também O que é muito importante É muito bom O que é muito importante É muito importante É muito importante Legenda Adriana Zanotto